Tem polêmica no ar. Bruno, da dupla com Marrone, postou uma foto de brasileiras de biquíni e fez uma piada. O cantor postou uma foto de duas influenciadoras segurando um peixe e escreveu Te lasca, te lápia e te quebra. Depois de ser detonado nas redes sociais, o cantor acabou apagando a publicação. Uma delas, Luana Tagino, não gostou da piada e informou que a equipe jurídica dela está tomando as medidas cabíveis. Pois é, muita gente não gostou demais dessa piada de mau gosto pra muita gente envolvendo o cantor Bruno. E eu trouxe o vídeo só pra uma questão. Você acha que ainda cabe, nesse mundo, piada com mulheres, com negros, com gays? Sim ou não? Será que Bruno merece ser processado por essa e por outras polêmicas que a gente já viu aí nas redes sociais? Sim ou não? O que é que você acha? Curte, comenta, deixa sua opinião, compartilha. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.